Bom, nós tivemos a reunião do Comitê de Emergência da OMS, que é uma reunião regular, que acontece a cada 90 dias. O tema era a Zika, é uma teleconferência da qual participaram nossos técnicos aqui do Ministério da Saúde também. E a OMS, então, reafirma a nota técnica que já havia, e as recomendações que já havia emitido antes, sobre a questão da transmissão de Zika no Brasil, nas Olimpíadas. Ela emitiu uma nota dizendo que o risco de vir ao Brasil é o mesmo, que de ir a outros países onde tem Zika. E as recomendações são exatamente as mesmas que ela havia feito antes, pedindo que nós façamos, então, uma distribuição de preservativos, repelentes, que já estavam programadas pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Ministério da Saúde. E nós vamos seguir as recomendações, como já havíamos afirmado. Então, é a mesma recomendação daquela visita nossa que fizemos na Assembleia Mundial de Saúde à OMS e ao Comitê Olímpico Internacional. Então, nós queríamos comemorar, porque havia uma certa preocupação relativamente a esta reunião do Comitê de Emergência, que trata da Zika especificamente, e ficamos felizes porque as visitas prévias que fizemos, fizemos a demonstração do cumprimento das obrigações do Brasil, do esforço com os 3.500 agentes externos que ajudam a controlar os focos na região do Rio de Janeiro, das Olimpíadas, mais os 2.500 servidores na área de saúde que estão reforçando o sistema de saúde do Rio de Janeiro, os recursos transferidos na ordem de 65 milhões ao estado do Rio de Janeiro. Hoje, o presidente Temer esteve lá e se comprometeu a passar mais recursos para que não haja nenhum risco de descontinuidade dos serviços que estão programados nas Olimpíadas. Então, com a visita do presidente Michel Temer, garantindo os recursos e esta nota da OMS, acreditamos que vamos consolidar uma grande vinda de pessoas para as Olimpíadas. Vamos receber muitos visitantes, todos os países estão recomendando que eles venham, tivemos também, o ministro Pisciani esteve nos Estados Unidos, conversou com a ministra da Saúde dos Estados Unidos, com quem eu conversei também em Genebra, e eles também estão recomendando que venham as Olimpíadas. Então, nós queríamos hoje, na verdade, comemorar o coroamento desse trabalho de equipe articulado, de todas as, da Prefeitura do Rio, do governo do Rio, do governo federal, e que resulta nessa questão muito positiva. A OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, que o risco de contrair zika aqui é o mesmo que em qualquer outro país onde tem zika, e que os estudos da Universidade de Cambridge, que apontam que menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros devem pegar zika no Brasil, poderá pegar zika no Brasil, foi um dado que todos aceitaram, é um estudo com base internacional, e, portanto, nós estamos aqui para fazer também um agradecimento a nossa equipe do Ministério da Saúde, que, durante todo esse período, trabalhou para que pudéssemos chegar a esse resultado. Então, você acha que essa recomendação pode fazer com que as pessoas mudem de ideia, quem estava com dúvida de vir ao Brasil ou não, pode pensar novamente e acabar vindo para a Olimpíada? É, nós acreditamos sim. A recomendação da OMS deve confirmar os visitantes para as Olimpíadas. Na verdade, nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não, e agora, com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Sobre a distribuição de riquelente e preservativos, vocês já sabem quais serão os números, como será distribuído, quem receberá? Nós já distribuímos muitos preservativos, 3 milhões e meio, vamos distribuir mais dentro da programação que já estava estabelecida e também, especificamente, na área onde ocorrem as Olimpíadas, que é onde nós, e nos jogos de futebol também, nas áreas dos jogos de futebol, que acontecem até antes da abertura. Então, nós vamos fazer a distribuição de referentes, já estava garantida pelo Comitê Olímpico Internacional para todos os atletas e pelo governo, para as gestantes da área do Bolsa Família, que também receberão os referentes que estão em processo de aquisição pelo Ministério. Então, nós vamos continuar dialogando com a OMS, com o Comitê Olímpico, e o governo está pronto a tomar qualquer medida adicional que seja solicitada. Ministro, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgou 3 mortes por conta de Zika e até ontem esse número não podia ser confirmado, segundo uma nota que o próprio Ministério soltou. Essas mortes já podem ser confirmadas? Não, é apenas uma morte por Zika está confirmada, os outros casos não eram casos específicos de Zika. Por isso é que foi suspenso o boletim, porque havia um erro de informação. Eu tenho uma pergunta que não é sobre Zika, mas tem uma relação com as Olimpíadas, que é a seguinte. A UFRJ soltou uma pesquisa a respeito de uma superbactéria que foi encontrada em cinco praias da zona sul do Rio de Janeiro. O senhor tem ciência dessa pesquisa e como é que vai ficar a situação no Rio de Janeiro? Eu já respondi isso lá na outra entrevista coletiva que eu fiz aos nossos correspondentes estrangeiros. Os testes, os eventos testes que foram feitos para as Olimpíadas não verificaram qualquer tipo de contaminação nos atletas que participaram. Portanto, não há risco visível de contaminação dos atletas que participarem desses eventos, como já não aconteceram nos eventos testes. A eventual existência da superbactéria talvez não seja em níveis que possam alarmar ou contaminar as pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho